Estamos retornando ao trabalho da quinta reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Comissão do Trabalho e Comissão de Finanças. Acoro regimental em ambas as comissões. Antes de nós fazermos a deliberação do Projeto de Lei 457, barra 2023, eu peço licença aqui dos nobres colegas deputados para fazer o relatório e voto um projeto extra-pauta, que é o Projeto de Resolução 009, barra 2024, que institui o programa Assembleia Itinerante para mudar a data de alguns das sessões itinerantes, a pedido do presidente Mauro de Nadal. Eu vou fazer o relatório conjunto e voto conjunto e vamos fazer a votação em conjunto. Cudes Projeto de Resolução, cujo objeto é a modificação das datas de transferência da sede da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com o propósito de contextualizar e facilitar a compreensão da matéria, transcreva o trecho da justificação que acompanha os seguintes termos. A mesa diretora, com vista a dar continuidade às comemorações de 190 anos, da Assembleia Legislativa, apresenta esse projeto de resolução para modificar as datas do programa Alesc Itinerante nos municípios de Cruciúma para o dia 2 e 3 de julho de Lages, para o dia 12 e 3 de novembro. Ele deixa a PECÓ para os dias 26 e 27 de novembro. É o relatório, o voto. Na análise da proposição, o órgão forçado deve observar os preceitos do regimento interno, aspecto da constitucionalidade, legalidade, solidariedade, regimentalidade e técnico legislativo. Primeiramente, no que se refere à constitucionalidade, anoto que compete exclusivamente à Assembleia mudar temporariamente sua sede, ressaltoendo que a matéria vem veiculada à espécie legislativa adequada. Dos demais aspectos de observância obrigatória para esse colegiado, quais sejam, juicidade, legalidade e técnico legislativo, a meu juízo, a proposta representa-se, e já para a apreciação desse Parlamento, ante o exposto com o fúcus do artigo 72, inciso 1º, 140, inciso 1º, do regimento interno, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade e continuidade à tramitação do projeto de resolução 009, barra 2024. Eu coloco em discussão e votação esse projeto junto à Comissão de Constituição e Justiça, tão somente. É o projeto. De resolução, mudando as datas, mudando as datas da... Ah, pensava que era o outro, estava falando das itinerantes. Das itinerantes. Está em discussão, não havendo mais que querer discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. Eu ia ser contra também. Calma, calma. Agora... Agora vamos dar continuidade à discussão e votação, a retomada do projeto de lei 457, barra 2023, que autoriza a alienação e a cessão de concessão e autorização de uso de imóveis ao Poder Executivo nas modalidades que menciona e estabelece outras providências. Relatório e voto é conjunto. Eu passarei ao deputado Marcos Vieira para explicar o acordo que foram feitos junto à presidência desta casa com os deputados que lá estavam presentes, para que possamos deliberar logo em seguida. Com a palavra o deputado Marcos. Senhores deputados, o eminente deputado Camilo Martins acaba de iniciar o voto complementar ao relatório dos três relatores quanto ao PL 0457, barra 2023, popularmente conhecido como o projeto da imobiliária. Atendendo... O que foi, deputado Pepe Colasso? Falei verdade ou mentira? Senhores deputados, o que já havia sido acordado, por favor, o que já havia sido acordado, a redução dos 30 milhões para 20 milhões, que é o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo do artigo primeiro. Então, já foi acordado de 30 para 20 milhões. Pois bem, situação nova. E aí, atendendo a sugestão hoje colocada pelo eminente deputado Mário Mota e por outros deputados. Parágrafo terceiro do artigo primeiro. Para fins da apuração do valor de que tratam os parágrafos primeiro e segundo do capítulo, será considerado o valor da avaliação da área total do imóvel, mesmo na hipótese de alteração de frações territoriais de que tratam o inciso quarto do artigo segundo desta lei. Então, estamos introduzindo o parágrafo terceiro. estamos introduzindo, conforme sugestão e acordado, o parágrafo quarto. Na hipótese de imóvel cuja área seja contígua a de outros imóveis do Estado, para fins de apuração do valor de que tratam os parágrafos primeiro e segundo do capítulo deste artigo, será considerado o somatório do valor da avaliação de todos os imóveis contíguos. Também, fruto de sugestão, hoje pela manhã, também agora, atendendo as solicitações de alguns deputados, dentre os casos, deputado Pepe Colasso e também deputado Fabiano da Luz e também, por sugestão, deputado Ivan Ates, o Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a LESC, a cada quatro meses, relatório detalhando sobre as atividades e os resultados financeiros dos fundos de que trata o inciso terceiro do capítulo deste artigo. artigo 6º, desculpe, parágrafo 6º, o Poder Executivo enviará à Comissão de Finanças e Contação da LESC a cada seis meses, relatório detalhado sobre as alienações e seções sobre as alterações, seções, concessões e autorizações de uso do imóvel contendo, no mínimo, a identificação e a destinação do imóvel, o valor da transação e a destinação dos recursos auferidos. Também, estamos acrescentando o inciso quinto ao artigo 2º. para que haja a alienação dos imóveis, será precedida da edição de decreto do Poder Executivo, no qual deverá ser individualizados os imóveis e informado os valores de suas avaliações e as suas respectivas matrículas. Essa, para atender também o deputado Mário Mota. E também, por último, nós estamos acrescentando, dando nova redação ao artigo 8º. Esta lei será regulamentada na forma do artigo 71, inciso 3 da Constituição do Estado de Santa Catarina, no prazo de 60 dias, a contar da data da publicação desta lei. Então, essas são as sugestões de alterações que levamos ao conhecimento do presidente da Casa. Levamos ao conhecimento do secretário da Casa, eu, o deputado Camilo Martins, deputado Ivan Nates, juntamente com o deputado Pepe Colasso, deputado Fabiano da Luz, deputado Mário Mota e o deputado Carlos Humberto, que foram os encarregados para fazer a redação e o ajuste final do projeto de lei. Então, essas são as sugestões, está feito o voto complementar e agora peço ao presidente que coloque em discussão essas sugestões de emendas oralidas por mim. Após as explicações do presidente da Comissão de Finanças, Marco Vieira, eu continuo e coloco em discussão. Com a palavra, deputado Pepe Colasso. Vamos lá. Senhores presidentes, senhores deputados, nós estamos exaustivamente discutindo esse projeto há mais de uma semana. Nós pedimos hoje um gesto do governo para que pudesse adiar por mais uma semana, que a gente pudesse encontrar, no meu entendimento, daí o entendimento desse deputado aqui, nós encontrarmos uma constitucionalidade para esse projeto. porque eu entendo, desde então, quando foi apresentado nessa casa, que esse projeto tinha vícios e fortes vícios de constitucionalidade. por tudo que já foi discutido aqui e colocado inúmeras vezes, não por mim, não só por mim, mas também por outros deputados. Eu tinha um voto de vistas a fazer, hoje pela manhã, e dentro de todo o debate que foi feito aqui na casa, eu quero agradecer ao deputado Mário Mota e a sua equipe, que, no meu ponto de vista, conseguiram encontrar uma luz que nos norteasse ao mínimo de constitucionalidade possível para esse projeto. Eu brinquei com o deputado Mário Mota e com alguns deputados que o projeto, no meu ponto de vista, ele deixou de virar inconstitucional para virar um projeto semiconstitucional. Então, talvez um projeto semiconstitucional dá para a gente votar, porque ainda não tem parecer dos tribunais superiores quanto à semiconstitucionalidade. Então, já que é um acordo aqui da casa, eu vou retirar o meu voto de vistas e vou seguir, acompanhar a luz que o deputado Mário Mota nos deu, para que a gente pudesse estar dando voto favorável também. Agradecer a todos os outros deputados que nos deram o prazer de dialogar durante todo esse período. Obrigado, deputado Pepe Colasso. A palavra é ao deputado Fabiano da Luz. Presidente, depois que nós tivemos a reunião no gabinete da presidência com os líderes das comissões e com alguns deputados e com o próprio governo junto, que também cedeu, que fizeram os ajustes, como diz o deputado Pepe Colasso, o projeto melhorou bastante. Mas ainda o debate da inconstitucionalidade, ele continua. Por isso que eu vou manter minha posição, porque eu acho que esse projeto pode lá na frente causar, quem sabe, alguma ação judicial. Tomara que não. Mas também pela inconstitucionalidade pode ser que sim. Continua em discussão. Não havendo mais queira discutir o projeto, antes de colocar em votação, agradecer a todos os deputados, os presidentes das comissões pelo exaustivo debate. Tentamos da melhor maneira possível, respeitando a legitimidade de cada parlamentar. chegamos a um bom termo, agradecer aí o deputado líder do governo, Carlos Humberto, a todos os demais deputados e agora vamos colocar em votação por comissão. Eu inicio colocando em votação na Comissão de Constituição e Justiça os deputados que aprovem ou permaneçam como se encontra. Está aprovado o projeto junto à Comissão de Constituição e Justiça com voto contrário do deputado Fabiano da Luz. No âmbito interno da Comissão de Finanças, como vota o deputado Lucas Neves? Sim. Como vota o deputado Fernando Krelen? Sim. Como vota o deputado Ivan Nats? Sim. Como vota o deputado Jessé Lopes? Sim. Como vota o deputado Fabiano da Luz? Hoje substituindo o deputado Luciano Carminati? Como vota o deputado Volnei Weber? Hoje substituindo o deputado Cleiton Fossá? Sim. Como vota o deputado Mário Mota? Sim. Aprovado por maioria nesta comissão. Procedo a colheita de votos na Comissão de Administração e Serviço Público. Os deputados membros da comissão, contrários à matéria, se manifestem. Aprovado a unanimidade, senhor presidente. Registro o voto contrário ao deputado Fabiano, representando a deputada Fabiana. Carminati. Diante do termo das votações, está aprovado, junto às três comissões, o projeto de lei 457-2023. Não havendo nada mais a tratar, encerramos a presente reunião conjunta e façamos um apelo aqui ao presidente que possa antecipar a reunião das 16h para as 15h30. Está encerrado o trabalho, obrigado a todos.